Olá meus amores, eu estou aqui no estúdio da Javento, tá? Na minha pele E não ia deixar de vocês fora de educa, né gente? Eu não ia deixar de falar sobre isso, de mostrar pra vocês o passo a passo Fazer aqui um procedimento E vamos lá, deixa o seu gostei nesse vídeo Se inscreva no canal, pra vocês que ainda não é inscrito Compartilhe o vídeo Gente, ela vai fazer um procedimento Gente, ela vai fazer um procedimento Dermoplay nos dias, gente Vou ficar linda e maravilhosa, daqui a pouquinho Pra vocês Nós vamos começar com a higienização da pele Fazer a parte antes Qualquer coisa, incômodo, ou sensação, você pode falar, tá? Como você pode ver, ele vai ficar Não é um procedimento, eles ficam aqui? Ah, porque é só o gostei, né? Então vamos lá Esse procedimento, eu vou tirar a célula morta da sua pele São células que você não consegue ver, certo? E aí a gente vai tirando com o derrubrinho E é um procedimento que parece ser simples Mas tem que ter todo cuidado em ver Porque antes de estar de errado, fura Então vamos lá e aí você vai conseguir ver também, tá? E sei que tem que estar enxercando a pele Vou colocar a pele Tudo bem? Aham Esse procedimento pode ser repetido de 20 minutos E aí 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 Pode colocar. Olha, gente. E é porque eu limpei meu rosto, né? E aqui também ela fez indenização. E olha como tá. Argila rosa? É ótimo pra sua pele, que é pra pele. Viu, gente? Argila rosa é ótimo pra pele. Pra quem tem pele madura, tá? A minha já tá madura. Tá pra murchar, mas... Pele madura. Quarentão. Maduríssimo. Tá doce ainda. Misturinha, gente. A gente partiu dele. 15 minutinhos, eu tô... Beleza, que eu não armei. Não foi não, viu? Gente, essa misturinha, tá? Foi essas quatro argila. E misturou com o fissor fisiológico, né? Vou pensar bem que o fissor fisiológico é outro na hidratação da pele. Olha lá, meu povo. Tira aí a argila, viu, gente? Olha. Pele tá bem macia. Deu uma clareada, ó. Bora só, Lígia. Abre a argila, a argila, a argila preta, mas tá? Claro. Bora lá. Bora, bora. É, tá? 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 Pele de bebê, bumbum de bebê, o procedimento é bem simples, rápido, em média, uns 40 minutinhos. Aquela mancha muito, amei, amei. Gente, aquela mancha, gente, vou aproximar mais só pra vocês verem como é que ficou. Olha como é que eu tô, minha pele clarinha, clarinha. Aquela manchona escura, como é que já tá? Amei, meu. E esse procedimento vocês podem tá fazendo de 20 em 21 dias. A gente tá fazendo a retirada das células mortas da pele de vocês. Beijo, beijo, é nóis.